Eu vou pedir pra ficar de costas, só pra vocês verem as fibras que estão resultadas neste movimento, ok? Faz pra mim, por favor, aqui ó, só pra poder, pra eu falar com vocês o movimento que vai estar onde vai trabalhar. Isso, olha a musculatura que tá sendo trabalhada. Passa, passa, pode passar mais um pouquinho. Olha onde você tá trabalhando. Pega a região dorsal, pega toda a musculatura, vai direto agora, sem parar. Pá, 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 pode ficar de frente e volta. Isso, continua. Vem comigo, agora paramos. Vai. Vai trabalhar toda a musculatura, a pele embaixo, a prestenção. Descubriu. Agora, dois, 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 dois na direita, tá? Dois na direita, dois na esquerda, põe direita, vai. Ih, bora, pode. Agora acabou a brincadeira, hein? Sempre olha pra onde você pode Fica mais pra cá, aqui no setinho Isso, bom Alega, amor Vai Vai Tá vendo? Somos dela, está vendo Ela tá rodando o próximo a sua fã Não observa o movimento, ó No abdômen, olha só Tempo todo, vou pra ele, ó Mantendo o alinhamento do abdômen nas costas Me fala aqui nos comentários o que te incomoda É o abdômen, são os braços, o que te incomoda Vai